Música Sérgio, estamos aqui numa zona indígena, uma área indígena, uma área de uma P, que é chamada Ilha do Governador. Ao mesmo tempo estamos percebendo uma grande poluição. Como é que você pode definir esse lugar aqui onde estamos? A Ilha do Governador é a Ilha de Paranapuã, que seria na Tupi-Guarani, algo como o Gato Grande. Na verdade eram as onças. Nós estamos aqui na Praia do Galeão, na Ilha do Governador. Nós temos aqui, logo à direita, você veja a coisa que impressiona. A quantidade, dezenas de urubus e algumas garças, que também é um indicador de poluição. Você pode ver uma quantidade grande de lixo aqui na entrada. Aqui atrás nós temos o Aeroporto Internacional do Galeão. Um grande número de pequenas embarcações. Essa é uma característica. A pesca na Baile de Guanabara está viva. Os pescadores estão lutando para sobreviver, apesar dessa poluição toda. Aqui mais à frente, a gente vê um problema de poluição visual. Quer dizer, o paredão formado pelos trailers, alguns muito grandes, ao longo do tempo foram crescendo irregularmente. E fecharam a vista, o direito à paisagem da Baile de Guanabara. Então tem há 20 anos que tem promessa de projetos, já foram licitados para fazer uma urbanização. Deus sabe quando sairá do papel. E aqui as unidades de conservação da Ilha do Governador. Essa mata aqui, que não tem uma proteção legal, que ligava com as matas do Galeão. Aqui, uma área militar, que são casas, moradias, um conjunto militar. Ali na frente é o Parque Marcelo de Ipanema. Ali o Iate Clube, houve uma privatização para construir uma marina. Lá naquela ponta é o Esporte Clube Jardim Guanabara e aqui o Iate Clube Jardim Guanabara. E fecharam os muros, impedindo o acesso, enfim. Foi uma luta antiga, ameaças de morte, apoio dos escoteiros. Mas vencemos isso. É o Parque Marcelo de Ipanema. É uma das poucas áreas de floresta primária da Ilha do Governador. A floresta primária só tem aqui e na Mata do Galeão. Quer dizer, era a mesma mata antes da cidade. E lá na ponta, o famoso manguezal do Rio Jequiá, que é a área, a Aparu, do manguezal do Rio Jequiá. Ali a parte de floresta atlântica, que é a Estação Rádio da Marinha. E ali o final do Jardim Guanabara. Atrás daquela, da mata ali, nós temos a colônia de pescadores Z10, que é a mais antiga da Baía de Guanabara. E um manguezal, que foi recuperado, uma luta muito antiga, muito bonita. As barcas na Baía de Guanabara. Esse momento agora é um momento importante. Estamos batalhando pela ampliação do transporte hidroviário. O plano hidroviário da Baía de Guanabara é de 1982, primeiro governo Brizola. É mesmo? Até hoje não saiu do papel. Previa a estação de São Gonçalo e Magé. A da Ilha só saiu porque nós brigamos mais de 20 anos. Eu tenho foto lá, de jornal esse dia, encontrei uma caixa lá, matérias do povo, o dia, jornal no Brasil. Garoto brigando pelas barcas. Hoje nós temos a barca aí com poucos passageiros. Os horários são meio raros. E estamos lançando a campanha, Reinaldo. A primeira coisa é a seguinte. No sábado, fim de semana, não tem barca da Ilha de Governador para Paquetá. Então, poucas barcas saem. O morador da ilha, ele tem que vir. E o morador da Zona Norte poderia vir para a ilha pegar a barca? Aqui onde nós estamos, dá uma foto aqui nesse... Sim, pode falar. Aqui foi um pier de barca. Houve uma estação de barca aqui no passado. E ali, naquela ponta, é um lugar muito adequado, com pouca obra. Ali onde está a placa, a Prefeitura do Galeão, para receber a barca. Ainda tem até o atracadouro lá. Na verdade, acho que o atracadouro antigo era ali, naquela ponta. Moço, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem passe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, fé. Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé, Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Não é noticiário de jornal, não é. Sou quase um cara, não tenho cor, nem patrinho. Nasci no mundo e sou sozinho. Não tenho preza, não tenho pano, não tenho dono. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Moço, moço, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem classe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou novo aqui. Eu tenho fé, fé. Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé, Zé. Não é noticiário de jornal, não é. Não é noticiário de jornal, não é. É, esse momento é um momento importante. De remobilização pela ampliação do transporte hidroviário da Bahia de Guanabara. O plano hidroviário da Bahia de Guanabara é de 1982, do primeiro governo de Brizola. E até hoje as estações planejadas para São Gonçalo, tem mais de um milhão de pessoas. E para Magé não saíram do papel. Na Ilha do Governador, nós temos hoje a estação de barca do Cocotá. Porque brigamos mais de 20 anos para isso. Esses dias eu estava revendo as matérias de jornal, o povo, o dia, o JB, enfim, dessa luta. Aqui mesmo, no Galeão, foi uma estação de barca. Tem aqui esse pia e a nossa ideia é que as barcas possam, em primeiro lugar, fazer o percurso para Paquetá. No fim de semana não tem barca da Ilha do Governador para Paquetá. Então o morador da ilha, da Zona Norte, tem que ir ao centro da cidade, à Praça 15, ir a Paquetá e voltar cansado. Quer dizer, ele perde aí mais umas duas horas, pelo menos, nesse transporte. Então a ideia é que as barcas saiam da Praça 15, ao sábado e domingo, passem na Ilha do Governador, chega a Paquetá. A outra prioridade é a estação das barcas de São Gonçalo. É a segunda maior cidade do estado. E tem projeto de ampliação da linha do metrô, mas é um custo alto. As barcas seriam mais baratas e a Baía de Guanabara tem muita viabilidade. E nós precisamos, nós estamos aqui, diante da Transcarioca, vai ligar a Barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. Agora, existe um projeto que já chegou, inclusive, solicitado pela Prefeitura do Rio, que essa é uma competência do município, a ligação do Aeroporto Internacional do Galeão ao Aeroporto Santo Dumont. Completamente viável, tecnicamente e com viabilidade econômica, inclusive. E mais à frente, você tem uma ampliação que também é viável. Você tem que ter a embarcação adequada e a ligação do centro da cidade ou da Praia de Botafogo para a Barra da Ticuca. Essa é uma alternativa fundamental, já que o modelo rodoviarista, que é dominante, ele está fadado a um estrangulamento, provocando uma imobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro e na própria região metropolitana. Aqui nós temos a Praia do Catalão, na Ilha do Fundão, que na verdade chamava-se Ilha de Sapucaia. Existe um movimento para rebatizar a Ilha do Fundão com o nome de Ilha de Sapucaia, que era a maior das oito ilhas que formavam essa região aqui, a maré ali à frente. Lá atrás, o complexo do Alemão, as estações do teleférico e o geógrafo, professor da UFRJ, Elmo Amador, falecido recentemente, ele tinha um amor pela Baía de Guanabara, estudou, dedicou sua vida, sua militância política à defesa dos povos, dos ecossistemas da Baía de Guanabara. E o Elmo tinha um amor especial pela Ilha do Catalão, que está aqui. Recentemente houve um grande desmatamento da empresa Cimes, né? Aprovaram uma maracutaia na Câmara de Vereadores. Sônia Rabelo e alguns outros vereadores do pessoal foram os únicos que se posicionaram contrário. E houve um desmatamento e estão instalando ali um polo tecnológico. O grande problema hoje é a eliminação dos quintais. Os vários bairros cariocas estão perdendo os quintais para a expansão urbana. E com isso você tem um desequilíbrio muito grande, tanto climático, quanto em termos da perda de biodiversidade. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui na ilha nos anos 80, quase todo quintal tinha gambá. Hoje você raramente ouve falar, então a ilha, ah, no meu quintal deu uma cobra. Era comum ouvir isso quase cotidianamente na ilha. E agora menos. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, como um todo, e na ilha também, é o problema dessa proliferação dos bicos, do saguim. Porque, inclusive, isso é uma matéria recentemente que tem sido notado um número grande e crescente de ninhos em residências. Já que os bicos comem os ovos, enfim. Ah, aí, um exótico. É, um bico bonito, né? O que você fala do Bente V, Sérgio? Rapaz, o Bente V é um pássaro que me acompanha desde a minha infância. No Nordeste, no Rio de Janeiro. Um pássaro bem urbano, né? Ele não tem medo do humano, não, Sérgio? Ao ficar próximo da gente? É, ele está bem afamiliar. O Bente V está perdendo os quintais, reduzindo as matas, as florestas urbanas. E, com isso, os pássaros estão indo para as moradias, fazer construir ninho nas casas. Isso tem sido uma coisa crescente na cidade do Rio de Janeiro. E isso é muito ruim, né? Porque uma medida que a Prefeitura do Rio poderia implantar e passa pela Câmara de Vereadores é o IPTU Verde. Já existe em várias cidades. em que você incentiva a proteção dos quintais e a redução das construções. Em função disso, você tem um quintalzinho, uma floresta, algumas árvores e tal, você tem uma pequena redução no teu IPTU. A médio prazo, em 10 anos, isso é algo significativo. Então, é um imposto ecológico, né? Sérgio, a gente está vendo aqui uma garça. Que garça é essa aí? Essa é uma garça chamada Maguari. Ela não é como, da mesma espécie da garça branca. É uma garça nobre. Ela se apresenta nos manguezais, aqui na Baía de Guanabara. E há uma rica ave fauna na Baía. Somente nos manguezais do Rio Jequiá, estudos dos anos 90, da UERJ e da UFRJ, os biólogos, identificaram 60 espécies de árvores no manguezal do Rio Jequiá. Sérgio, a gente está na entrada da ilha. Como é que você pode identificar aqui? Aqui nós estamos na cidade do Galeão e vemos aqui o viaduto do Aeroporto Internacional do Galeão. Mais à frente, a Transcarioca, que privilegiou o modelo rodoviarista, ligando a Barra da Tijuca à Ilha do Vernador. E nós estamos na luta para que, aqui na Praia do Galeão, tenha uma estação de barcas fazendo a interligação e a reconversão das trans para o transporte metroferroviário. A Zona Norte do Rio de Janeiro precisa do metrô, do aeromóvel. E, após essa fase, a sua expansão da malha metroviária para a Baixada Fluminense. Sérgio, qual é o fluxo de automóvel aqui na entrada da ilha? 40, 70 mil. E o que isso representa para os habitantes daqui, para esse fluxo migratório aqui? Olha, nós estamos diante de um grande desafio. Está havendo um debate com pouca participação popular sobre o PEU, da Ilha do Governador, que é o Plano de Estruturação Urbana do Rio de Janeiro. Isso seria uma espécie de um plano diretor do bairro. E esse plano diretor, ele começa mal com a Transcarioca, que a ilha vai se transformar num local com o maior número de veículos. e o PEU pode provocar, com o aumento dos gabaritos, sem a infraestrutura do bairro, pode se transformar, pode significar um aumento de 10 a 15 mil carros da ilha do Governador. Hoje eu saio do bairro do Tauá diariamente, durante a semana, até chegar à saída da ilha, eu gasto 25 minutos, às vezes 30 minutos. Eu já tenho que contabilizar isso no tempo, antes de eu chegar nos compromissos da cidade. Então, o PEU da especulação imobiliária, que é o que está sendo tramado pela Prefeitura do Rio e os vereadores do bairro, e alguns especuladores, irá aumentar o fluxo de veículos, aumento da perda diária do deslocamento do trabalho para casa. Então, isso vai piorar a qualidade de vida do bairro. Sem falar dos problemas de falta de infraestrutura. O bairro não tem saneamento básico, tem uma única estação de tratamento de esgoto, e há necessidade de um plano diretor de mobilidade urbana na ilha do Governador e na zona norte do Rio de Janeiro, que privilegie o transporte aquaviário na Baía de Guanabara e o trem e o metrô, ampliação do trem e o metrô, para que também chegue a Baixada Sul. Sérgio, no fundo nós estamos vendo o quê? Aqui nós temos a favela da Vila Joaniza, conhecida como Barbante, fica aqui ao lado do aeroporto do Galeão. Moço, peço licença, eu sou novo aqui, não tenho trabalho nem passe, eu sou novo aqui, não tenho trabalho nem classe, eu sou novo aqui, sou novo aqui, sou novo aqui, eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé Zé, não é noticiário de jornal, não é, é, não é noticiário de jornal, não é, 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 é. Sou quase um cara, não tenho cor nem padrinho, nasci no mundo e sou sozinho, não tenho preza, não tenho pano, não tenho dono, tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente, a sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz, no meio daquela luz, daquela luz, mas, mas, como eu digo, é, é, é,